HAHAHAHAHAHAHAHAHA EWU Depois ela vai causar Para ela poder comprar com toda a terra de apariar A mulher com essa galagem Vem se guardar na fudinha Depois ela é gata, você ir para brincar Passa por uma fudada, favadinha Depois ela é gata, você ir para brincar Passa por uma fudada, favadinha E essa periga da pandonia Não importa nem fazer hoje Não importa a minha que tudo no valor Não importa nem fazer hoje Vem se a gente se guarda, vira Vem se guardar no fudinha Essa periga da pουμεia Passa por uma schizophrenia Passa por uma fudada, favadinha Essa piranha do Paco Leão Gosta de fazer orgia Essa novinha da Nova Holanda Passa por uma fudada, fadinha Não importa nem fazer hoje Que a gente se guarda, você ir para brincar Nossa puta, caramba, droga Ahhhh Tá vazia, já vai sendo errada, você vai na pista, vai sua puta Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa passagem Fica a barante, vizinha a empila Porque ela é conhecida, na pista de fachão Ela só adiantou, mas de mafia Se me der um chá digital, vizinha a empila Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa passagem Fica a barante, vizinha a empila Porque ela é conhecida, na pista de fachão Ela só adiantou, mas de mafia Se me der um chá digital, vizinha a empila Fica a barante, 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 vizinha a empila